Eu vim para o FSU, em Tallahassee, no colégio da minha sobrinha, porque é Family Weekend, e aí todos os pais vêm aqui visitar as crianças no colégio. Eu nunca entendi essa loucura que as pessoas têm pelo futebol americano, sempre achei um exagero, tipo, um jogo assim, sabe, que a pessoa vai, tromba no outro, aí faz uma montanha de pessoas, aí para, vai, joga, para, joga, para, joga, para, todo jogo chato. E eu não entendo que essa loucura que as pessoas têm com esse futebol americano, until esse final de semana que eu consegui entender a paixão das pessoas pelo futebol americano é uma coisa muito louca, esse town é um college town, então tudo aqui é tipo o Brasil nos Estados Unidos, não tem regra, as pessoas bebem na rua, bebem underage, entram em qualquer festa, é tipo uma rave, meu, muita balada, muita coisa para as crianças, para os jovens fazerem, que eu sempre acho aqui muito chato, não tem nada para eles fazerem, que dó. Tipo, no Brasil eu saía, era balada, era mitos, Planet Z, Mob Dick, meu, desde os 15 anos, desde os 15 anos eu saía, dançava, era muito bom, era fã, e eu sempre falo que dó dessas crianças, não tem nada para eles fazerem aqui, não tem um lugar para ir, um lugar para escutar uma música, nada, tem que ficar fazendo festa em casa, eles ficam bebendo, tipo um bagulho chato, meu, Tallahassee é o Brasil nos Estados Unidos, estou passada, estou morta, e aí ontem a gente saiu, meu, é muito legal, faz tudo andando, meu, uma cidade que tem vida, todo mundo sabe assim, com vida, ai como é bom ser jovem, né, tão bom. muito legal, uma puta de uma festa, aí você vai assim, aí vai numa frat house, entra, pega uma bebida, fica um pouco lá dançando e tal, aí sai, vai em outra, sai, vai em outra, sai, vai em outra, que é o tailgating, né, que eles chamam aqui, que todo mundo fala, ai, tailgating é tão legal, tão legal, nunca entendi, eu falava, gente, por que que é legal? ficar num estacionamento, ficar num estacionamento, atrás de uma caçamba, de uma truck, bebendo, gente, o que que tem de diversão nisso? nunca consegui entender, finalmente, depois de 20 anos na América, eu consegui entender, o que é um tailgating de verdade, o que é ir num jogo de futebol americano, essa vida que você vê em filme, eu acabei de viver, gente, muito legal, já falei pra minha filha, por favor, vai pra FSU, filha, você tem que viver essa vida do Brasil um pouco, tão bom, gente. achei ae ae O que é isso? 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 O que é isso?